Nessas minas de cantos gerais Tantas vozes de lutas reais Tá na hora do sol renascer Solte essa voz E aí Eeeeyy Eeeey Nessa estrada, tanta história mal contada Tanta falta bem marcada, tanta nota bem cantada Tanta luta, pra reavivar a memória Para recontar a história, pra mostrar de novo As canções que em certa esquina tiveram um glorioso parto Que do fogo a arte se reacendeu E da luta grandes mestres nos trouxeram grandes nomes Grandes músicas Solte essa voz, vem cantar pra nós agora Não, não vá cantar tão longe de nos ouvir O rap, o pop, o rock, a MPB E quantos filhos mais vão de nascer Aqui Que possam crescer aqui Nessa estrada As canções que em certa esquina tiveram Glorioso papo Que do fogo a arte se reacendeu E da luta E da luta grandes mestres nos trouxeram Grandes nomes Grandes músicas E da luta grandes mestres nos trouxeram E da luta grandes mestres nos trouxeram E da luta grandes mestres nos trouxeram Nessa estrada Nessa estrada Tantos belos horizontes Adornados pelas mais belas canções Nessa estrada Tantos belos longas Cantos belos 100 Sandra Nessa estrada Nessa estrada Amém. Amém.